Olá meus amigos, minhas amigas, olá pessoal aqui do canal TV Super Ideias Estamos de volta com mais um vídeo repleto de ideias e inspirações para o seu dia a dia Neste vídeo exploraremos um vasto mundo de criatividade e habilidade Apresentando fascinantes ideias e sugestões de peças e objetos decorativos feitos de madeira Seja você o entusiasta do artesanato ou da marcenaria em busca de inspiração Ou alguém que procura oportunidades para ganhar dinheiro com artesanato, este vídeo é para você Desde móveis e até peças funcionais, abordaremos uma ampla gama de objetos e modelos Para atender aos diferentes gostos e habilidades Deixe aí no comentário se você tem alguma experiência com artesanato, com reciclagem de madeira ou com marcenaria E vou deixar também pessoal o link de dois e-books aí Para você entrar de vez no universo do artesanato em madeira e da marcenaria O primeiro é o Instagram para artesanato e marcenaria Para você transformar seu Instagram em uma vitrine para suas peças decorativas Para você transformar suas postagens em verdadeiros anúncios E o segundo é o iniciando no artesanato em madeira Para você que quer começar e não sabe por onde, não tem ideia de como começar no artesanato em madeira É um guia para iniciantes Confere lá na descrição do vídeo que eu vou deixar o link aí para vocês E se você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideia Se inscreva já pessoal E também dê aquela força aí para a gente estar sempre trazendo conteúdos novos Deixe seu like aí no vídeo, não custa nada E também ative as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos Fique com a gente até o fim do vídeo que você vai ver muita ideia fascinante para você colocar em prática E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E você que ama marcenaria e artesanato, já pensou em levar suas habilidades para o próximo nível? Temos a solução perfeita para você! Apresentamos dois e-books incríveis que vão transformar sua jornada criativa. Conheça o Instagram para Marcenaria e Artesanato e também o Iniciando no Artesanato em Madeira. No e-book Instagram para Marcenaria e Artesanato você aprenderá como transformar seu perfil em uma vitrine de sucesso, conquistar seguidores apaixonados e transformados em clientes fiéis. Suas criações merecem destaque e nós vamos te mostrar o caminho. Já no e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, você encontrará guias detalhados, dicas essenciais e projetos incríveis para iniciar ou aprimorar suas habilidades em marcenaria. Imagine como esses e-books podem impulsionar sua paixão pelo artesanato e pela marcenaria. Clique no link que está na descrição do vídeo pessoal e transforme sua paixão em lucro, aprimore suas habilidades e construa um futuro criativo e próspero. Clique no artesanato em Madeira